É bom ter ficado esse tempo aqui com você, Vera. Me perdoe ter pedido o seu quarto, Madalena, mas Eduardo vive numa casa pequena, me sentindo a obrigação de ajudá-lo. Vai receber a esposa dele aqui, não é? A esposa e a enfermeira. Ela não vive sem a enfermeira por perto. Madalena, não vai perdoar Eduardo? Não, de maneira alguma. A situação dele é muito difícil, eu devia entender. Meus pais nunca aceitariam que eu me relacionasse com um homem que, pela lei, é casado. Mas não se prenda a convenções. Vera, ele terá que tomar conta dela pro resto da vida. Estamos quase chegando, viu? Uma longa viagem, né? Mas logo, logo, você ficará mais confortável. Chegaram. Jesus. 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 Esta é a Vera. Vera, esta é a Alexandra. Aqui ficará bem acomodada. Ao menos temporariamente. Seja bem-vinda. Eu não gosto de você. 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 Gente... Você quer roubar meu marido. Eu sei. Eu não gosto de você. Não gosto. Não gosto. Eu procurarei tirar ela daqui o mais depressa possível. Eu prometi que eu vou te ajudar, Eduardo. É o que eu farei. Não se preocupe. Ela não me assusta. Eu não gosto de você. Eu não gosto de você. Mas, como é que está acontecendo? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Um pedaço de bolo para a madrinha? Meu Deus do céu, obrigada. Uma delícia. Eu que fiz. Assim como os comes e bebes da festa. Bem, vejo que não é tão chupro quanto parece, não é? Porque sempre me trata com pedras na mão. Aqui, ó. Pera. Eu vou embora. Eu devo comer muito doce. Meus filhos ficam, que eles gostam de festa. Sim, sim, sim. Porque sempre faz questão de se afastar de mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.